Fala galera, aqui é o Marco, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e por conta da ignorância das pessoas sobre Bitcoin e criptomoedas, muitos acabam sendo enganados por espertinhos aí de longa data e consequentemente a gente encontra pirâmide financeira pra tudo quanto é lado e até mesmo exchanges que estão dando um golpe aí em muita gente e é sempre a mesma história, começa com vantagens incríveis e no fim das contas somem com dinheiro e a culpa nunca é das corretoras ah não, nós fomos hackeados, ah é que a regulamentação do país desfavoreceu o nosso trabalho, é sempre a mesma historinha então a gente acaba ficando com dificuldade de saber em quem confia de verdade, quem é que está falando a verdade, quem é que não está nesse mercado e a minha conclusão sobre isso é que o nosso trabalho em si não se trata de acertar com plena certeza quem é que vai estar sendo honesto e quem é que não está até porque isso é praticamente impossível, mas o nosso trabalho ele consiste em reduzir ao máximo possível as possibilidades de risco então justamente o material que eu vou apresentar aqui pra vocês hoje é uma opção de corretora que não é muito convencional e ela tem um perfil de segurança bem interessante comparado ao tipo de padrão que você vê no mercado hoje você já ouviu falar das contas sem custódia ou custódia descentralizada? basicamente os ativos dos clientes ficam em smart contracts no blockchain do Ethereum que é um dos mais seguros do mercado e caso o exchange fechar ou ficar 7 dias fora do ar, o cliente pode sacar os fundos diretamente na blockchain eu não vou citar nome aqui, mas a gente já viu casos aí no mercado de corretoras que chegaram a ficar mais de um mês fora do ar e infelizmente com isso muitas pessoas perderam a oportunidade de negócio ou até mesmo viram a moeda desvalorizando na sua frente sem poder fazer nada outro ponto é a questão da liquidação em moeda estável, a TUSD então o trader consegue ter lucro mesmo na queda porque ele está operando com uma moeda estável, uma stablecoin então se ele operar vendido e o BTC cair, vai estar ganhando o dólar, o USD e não em Bitcoin que teria perdido o valor com a queda eles também trabalham com o sistema de alavancagem, ou seja, para a galera aí que já é um pouco mais experiente e gosta de trabalhar com esse tipo de modalidade então a BBOD oferece até 50 vezes em Bitcoin e Ethereum e 25 vezes em várias outras altcoins e se porventura essa operação alavancada ainda for com o token da própria exchange em algum par que seja com esse token, o BBD, ainda vai ter uma taxa zero nessa negociação bom, e só para dar uma breve explicação de como funciona esse negócio de alavancagem primeiro uma operação sem alavancagem, como funciona? você tem 20 dólares lá dentro da corretora, daí você entra no par TUSD barra BTC e você compra o Bitcoin, vamos supor que o preço de uma unidade de Bitcoin está saindo 10 mil dólares para a gente arredondar aqui os valores então vamos supor que ele valorize 10% após a sua compra então de 10 mil dólares ele foi para 11 mil dólares, daí você pega e vende tudo o que tem você vai pagar uma RQ de taxa, mas o que vai contar nesse momento para a gente entender o processo é que se o Bitcoin valorizou 10% e você fez a venda então você vai sair de lá com 10% dos seus 20 dólares então você vai ter um total de 2 dólares de lucro agora vamos imaginar o mesmo cenário em uma operação alavancada se você tem 20 dólares, você pode alavancar esse valor até 50 vezes então seria como se você estivesse operando com 1 mil dólares então o mesmo cenário, Bitcoin está valendo lá 10 mil dólares você vai comprar a fração respectiva, vai dar 0.1 bitcoins e ele subiu 10%, legal, o que você faz? você vai lá, executa a venda do mesmo jeito que você tinha feito em uma operação normal só que agora você vai ganhar 10% não em cima de 20 dólares mas em cima do valor alavancado, em cima dos mil dólares então perceba que com 20 dólares você fez 10% de mil dólares então você saiu com 100 dólares de lucro em uma única operação então operando o trade simples, você com 20 dólares fez 2 dólares operando alavancado com 20 dólares, você fez 100 dólares ah Marcos, mas então aí que mora a pegadinha porque se eu faço uma operação de alavancagem e o Bitcoin despenca eu vou ficar devendo para a corretora esses 100 dólares aí imagina se o Bitcoin desvaloriza 10% então, essa justamente que é a parte boa em uma operação alavancada com a BBOD você não vai perder mais do que você tem não tem como você ficar devendo para a corretora você pode sim perder os seus 20 dólares mas você não vai perder os 20 dólares e ainda contrair uma dívida adicional não, o máximo que você pode perder é o que você tem e é claro, eu citei o par aqui Bitcoin dólar para 50 vezes mas você também pode operar no par Ethereum dólar quando eu digo dólar eu quero dizer TUSD essa respectiva stablecoin e você também não precisa operar com alavancagem de 50 vezes você pode operar com uma alavancagem até um pouco menor isso vai depender muito da estratégia de cada um e ainda para as outras altcoins você consegue alavancar até 25 vezes e legal que de acordo com os boletins informativos da própria BBOD até o fim desse ano terão mais de 100 tipos de altcoins para fazer a operação bom, uma coisa que o pessoal desanimou para caramba é sobre altcoins fora dos top 10 a gente vê que desde, sei lá, de 2017 para 2018 houve um desânimo tremendo toda vez que a gente fala ah, um token novo, a criptomoeda nova e se tem ICO então, lascou, ninguém mais quer saber e eu acho interessante a proposta do token da BBOD que se chama BBD porque eles tem características similares à ideia da Binance não é a mesma coisa que o BNB obviamente que não mas ele de fato tem um fundamento por trás você realizando negociações com o token BBD você consegue em alguns momentos não pagar a taxa do trade e também tem a opção de você negociar com esse token então a exchange crescendo as pessoas começando a usar a exchange consequentemente a gente consegue enxergar uma valorização para esse token de agora em diante claro, e é importante você como usuário também fazer a sua própria constatação então na descrição também haverá o link do white paper para você dar uma olhada e é interessante lembrar que o token ele pode ser usado nas negociações e ainda sem taxa de trade e também haverá um desconto nas taxas de trade nos contratos tradicionais que usam o TUSD ah, e antes que eu me esqueça eu vou deixar na descrição os canais do Telegram deles caso você precise de algum suporte porque eles atendem relativamente rápido tanto em português quanto em inglês e mais alguns links de apoio em relação ao seu cadastro quando você fizer o seu primeiro depósito então você já vai receber um total de 10 BBDs e aqui não tem essa história de confirmação a KYC ou seja, você não vai precisar mandar cópia do seu documento uma selfie segurando o documento também comprovante de residência enfim, é mais simples o tipo de cadastro bom, então como vocês viram coloquei aqui meu usuário o meu e-mail a senha e opcional o affiliate code e agora vamos clicar em register recebi o e-mail de confirmação vou lá, clicar no link então vou clicar no meu link aqui verificar meu e-mail ele vai carregar e pronto, nós fizemos a nossa confirmação aguardo 5 segundos ele direciona já para dentro da plataforma vamos agora em login vou colocar o meu e-mail o nosso próximo passo agora é vincular a nossa conta BBOD a uma carteira descentralizada a carteira que vamos usar nesse exemplo é a metamask vou colocar aqui na busca metamask a primeira que aparece vamos clicar nela usar no Chrome adicionar extensão além da metamask pode ser a atomic wallet a engine wallet myether wallet coinome trust wallet então vamos aqui primeiros passos criar carteira eu aceito uma senha confirma a senha eu li os termos de uso e clico em criar daí assim que eu clicar nesse cadeado aqui vai revelar quais são as minhas palavras de segurança é muito importante que você as anote em um papel não é interessante você anotar em algum meio digital porque justamente não tem como ninguém hackear o seu papel já o seu computador pode ser hackeado pois aqui ele passou por uma etapa que eu tive que colocar as minhas palavras de segurança na ordem correta novamente e agora a carteira já está pronta para o uso você pode fazer depósito saque eu no caso vou agora transferir uns ethereums da binance para cá acabei de fazer a transferência como você pode ver eu já tenho agora um saldo aqui na metamask que eu vou fazer eu vou pegar a carteira de depósito visualizar a carteira pego aqui copio tá agora o que você vai fazer dentro da BBOD você vai clicar em cima do seu nome do seu aliás usuário o seu login depois você vai clicar em depósito daí você vem aqui em ethereum e você vai e cola aqui o número da sua carteira e clica em ficha deposit aí você pode escolher sua opção de depósito agora daí ele termina de carregar essa barrinha aqui agora a gente obrigatoriamente tem que fazer um depósito aqui mas não é um depósito que vai ficar para a corretora você pode sacar é como se fosse uma espécie de procedimento para linkar a sua carteira metamask de vez com a BBOD beleza então a gente copiou aqui vai na metamask e você vai enviar o mesmo procedimento pode ser feito também com o teu SD mas nesse caso como eu já transferi ethereum já está tudo aqui na mão eu vou fazer com o ethereum mesmo então a gente clica em enviar cola aqui o endereço e agora a gente eu vou pôr aqui em envio rápido mesmo o valor que eu quero mandar eu vou pôr o máximo que vai dar 0,87 tira a taxinha e tal próximo confirmar e pronto o envio já vai ser realizado agora é só esperar o dinheiro passar da metamask aqui para a BBOD legal no ato que o dinheiro caiu aqui automaticamente eu já ganhei os meus 10 BBDs o saldo apareceu demorou cerca de 3 minutos e como você pode ver apareceu agora a nova opção da moeda aqui que no caso é a moeda da corretora o BBD essa transferência aqui eu fiz de 0.8 mais ou menos só que eu recomendo que o mínimo você mande 0.03 ethereum para cima 5 dólares ou 0.03 ethereum brevemente falando sobre os menus aqui o primeiro é para você verificar informações de conta como troca de senha os últimos IPs de acesso a parte de afiliado é uma opção que você tem para indicar outras pessoas a se cadastrarem na BBOD consequentemente você vai ganhar 25% das taxas relacionadas ao que as pessoas utilizarem aqui é onde a gente já estava mesmo na parte de depósito o itdraw obviamente é para você realizar o saque em balance você pode ver exatamente quanto saldo você tem dentro da corretora lembrando que aqui é justamente o lugar que você vai separar um dinheiro para você fazer o trabalho do trade alavancado eu daqui a pouco vou passar um saldo aqui para dólar vou depositar também um pouco mais de grana aqui na corretora não vou operar só com 14 centos mas só para vocês verem eu clicaria aqui em into e seleciono o quanto do meu saldo eu quero utilizar aqui no trade alavancado eu clico em move balance aqui na parte de baixo a gente tem algumas configurações de layout e tudo mais o seu histórico de transações e aqui uma opção de compra dos tokens utilizando cartão de crédito ou alguma outra criptomoeda agora vou demonstrar brevemente aqui como funciona uma venda ou uma compra como é o trade em si cliquei aqui na parte superior esquerda vou selecionar qual o tipo de operação eu quero nesse caso vou selecionar ethereum e TUSD e aqui você tem a opção de venda a mercado que ele vai o próximo preço vigente ou a venda a limite então vamos aqui vender um pouquinho do ethereum que a gente tem vamos colocar um preço baixo aqui para a ordem acontecer de maneira rápida aí pronto ordem já executada e agora para demonstrar a operação contrária vamos pegar aqui um saldo vamos reduzir essa quantidade 0,08 aí um valorzinho centavinha a mais aqui só para executar de maneira rápida pronto ordem também de compra executada para você verificar as negociações que são a taxa zero é só clicar aqui na parte superior esquerda de novo e na primeira opção taxa zero daí você vê aqui as operações que estão disponíveis para isso agora vou passar os meus bbds para dólar deixa eu pegar uma ordem aqui ok vendido agora para a operação com alavancagem vamos clicar em login depois em balances vamos mover 50% por exemplo do saldo que temos em USD para a operação alavancada pronto na área de trade vamos na operação com alavancagem supondo que em uma análise foi percebido que o IOS vai subir então com o valor que temos aqui não seria possível comprar nenhuma IOS mas como estamos operando com alavancagem comprando 5 IOS nesse exemplo o gasto será de apenas 79 centos percebe isso então operando com 19 dólares temos o risco de apenas 79 centos ordem executada estamos perdendo agora o jogo virou estamos ganhando ok vamos sair vamos clicar em market em seguida em fechar pronto saímos da operação então galera muito obrigado por ter assistido espero que vocês tenham gostado e até mais